A Polícia Militar de Marcolândia, a pouco mais de 100 quilômetros de Picos, conseguiu prender parte de uma quadrilha interestadual especializada no roubo de carga. São suspeitos de ter roubado uma carga de carne bovina na BR-316, próximo da cidade de Simões, uma carga avaliada em meio milhão de reais. Ao vivo quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto, mais uma vez é a repórter Valéria Noronha. Olá, Valéria, novamente, boa tarde para você. Oi de novo, Clebson, boa tarde para você aí do outro lado da tela. Clebson, esse caminhão foi roubado no último domingo, ali próximo ao município de Marcolândia e Simões, lá na BR-316, mas a Polícia Militar do Piauí conseguiu recuperá-lo, depois que o proprietário tentou entrar em contato várias vezes com o motorista do caminhão, não conseguiu resposta, viu que a rota do caminhão havia sido desviada, e aí a Polícia Militar foi acionada por esse proprietário, chegou até o trecho onde aconteceu ali o assalto, levaram o caminhão e o motorista estava muito assustado, aterrorizado, porque ele tinha sido abordado aí por esses três suspeitos, que conseguiram ser localizados e presos pela PM de Marcolândia, e a gente teve aí essa prisão. Junto deles estava o caminhão com a carne, localizado numa casa que pertence a um dos presos, e além das prisões foram encontrados aí, apreendidos, dois veículos, quatro celulares e um revólver calibre .38 que tinha sido utilizado no crime. Esses presos, de acordo com a polícia, já passaram por audiência de custose. Na época da apreensão, eles tinham sido encaminhados para a delegacia de polícia civil de Simões, mas agora já passaram pela audiência de custódia, e um caso inusitado, né? Roubo de carga de carne bovina, que é avaliada em meio milhão de reais. Clebson, essas foram as informações, uma ótima tarde para você, eu volto contigo.